Fala galera, aqui é o Panetone apresentando um novo programa, um programa inédito aqui pra falar sobre a grande novidade do dia, da semana, que foi o anúncio da Nintendo, do Nintendo Switch um console muito bacana aí que a Nintendo surpreendeu com certeza, tá? Pra falar um pouco mais sobre isso, convidei meu grande amigo Dual Jogos, o Claudio Prandoni Como é que você tá, Prandas? Tudo ótimo, Panetone, que dia pros fãs da Nintendo, né? Que dia, rapaz, pois é, pra galera que não conhece o Prandas, ele trabalhou bastante tempo comigo, ainda trabalha no Dual Jogos inclusive faz live streams pelo Dual Jogos no Facebook, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra você também seguir o que o pessoal lá faz, que é muito legal, e assim como eu, o Prandas gosta muito da Nintendo sempre acompanhou muito a Nintendo, né? Então é a pessoa perfeita pra falar sobre isso nesse momento, né? Então, antes de eu passar a palavra pro Prandoni, que eu quero, claro, ouvir a opinião dele vamos rapidinho só lembrar, galera, o que que é o Nintendo Switch, né? Que era o NX e agora virou o Nintendo Switch finalmente É basicamente um console híbrido, que você pode tanto plugar na sua televisão, quanto simplesmente tirar da televisão e levar pra qualquer lugar que você quiser como se fosse um tablet, tá? Tem bastante coisa bacana aí que eles apresentaram durante o trailer Eu gostei bastante, pelo menos o que deu pra ver ali, da resolução do tablet, eu acho que ficou realmente bonito E uma notícia legal que eu vi é que quem tá por trás de toda essa interface é a NVIDIA Pela primeira vez eu acho que a NVIDIA fez uma parceria legal aí com a Nintendo, que eu acho que o Nintendo Wii U foi com a AMD E essa tecnologia da NVIDIA me deu aí uma boa expectativa, porque realmente acho que a gente pode ver uma tecnologia muito boa Inclusive no que a gente viu aí no Shield, né? Recentemente, né? Fica a dúvida aí, claro, como sempre, se o sistema do Nintendo Switch vai ter aí uma boa internet É o que todo mundo espera, porque é uma coisa que falta muito pra Nintendo E também fiquei preocupado com a bateria do aparelho Porque você tira, você vê lá o cara levando no avião, fazendo uma viagem Pô, quanto tempo vai durar a bateria jogando, sei lá, um Skyrim, né? Do jeito que ele jogou Então pra isso eu quero saber de você, Prandas O que você achou? Achou legal? Tem coisas negativas? Quais são as suas expectativas em relação a esse console? Bom, em primeiro lugar, não tem como não se surpreender com a proposta do Switch Ainda que os rumores já diziam que o novo videogame da Nintendo, o NX Seria um misto de console caseiro com videogame portátil Mas eu achei muito legal a versatilidade do aparelho Você pode jogar com ele ligado na televisão Você pode levar ele consigo como se fosse um portátil Inclusive lembra muito o NVIDIA Shield, o formatinho dele, a tela e tudo mais Mas acho que naquele momento em que o cara despluga os controles Ele desconecta os controles e apoia a tela Inclusive pra jogar Skyrim no avião Aí depois você vê a galera jogando Mario Kart Aqueles dois controles Na verdade cada um também é um controle independente E aí depois você vê a galera jogando NBA 2K Eles estão jogando em quatro pessoas, mas usando duas telas Tipo, é um videogame que ao menos por esse vídeo inicial Ele se adapta pra qualquer tipo de situação O que é muito bacana nos dias de hoje Em que os jogos mobile fazem tanto sucesso justamente por essa praticidade É legal a Nintendo trazer isso pra um console caseiro De fato até eu sinto que finalmente a gente vê a ideia do Wii U Realizada de maneira correta Porque o Wii U também já trazia esse lance da segunda tela Mas ele dependia do console Que ficava preso numa tomada Ficava na sua casa Tinha um limite de alcance E tudo mais Agora não Agora o videogame é o portátil E ele se conecta na TV Você diria que o Switch é o que o Wii U deveria ter sido? Ou não? Nossa, sem dúvida Sem dúvida Assim, o Switch é uma evolução muito clara Da ideia do Wii U E também uma constatação da Nintendo De que, putz, a gente estava no caminho certo Só que a gente se afobou Talvez se eles tivessem esperado um pouquinho mais É que era uma situação complicada na época também Porque já tinha o Wii extremamente defasado Eles precisavam de um console novo De qualquer maneira Mas, enfim De qualquer jeito O Switch, na minha opinião É sim uma evolução da ideia do Wii U E eu fiquei muito surpreso, cara De logo nesse trailer de anúncio A gente vê franquias third party Que geralmente não são associadas com a Nintendo Sabe, o cara ele muda de um Zelda Pra um Skyrim E depois ele joga o NBA 2K E você fala Opa, peraí Se a Nintendo convenceu esses caras A mostrarem seus jogos Já no anúncio do videogame É porque eles têm muita confiança Nas suas parcerias third party Pra essa geração É verdade Uma coisa que eu senti muito firme Foi assim A transição do Wii Pro Switch Que é justamente Você lembra daquela propaganda do Wii? Que eram os japoneses com o controle We would like to play É como se eles entrassem na casa americana Sei lá Com, olha Joga esse aqui Esse aparelho aqui que a gente fez E agora Mostrando o Skyrim Que pra mim é um dos grandes exemplos Do Western RPG Desse novo tipo de RPG Que veio do Oriente Mas agora é do Ocidente Com também o NBA 2K Mostra como a Nintendo também quer Alcançar o público amplo Né, cara Eles querem ir com tudo Pros dois lados aí do mundo O que eu achei bem bacana Sem dúvida Aí tem essas questões como A duração da bateria A própria tela Qual é a resolução da tela Qual é o poder gráfico do aparelho A Nintendo ainda não divulgou isso claramente A gente vê muitos rumores aí Rodando pela internet Mas, de qualquer maneira Panetas Eu acho que Como geralmente acontece Com os videogames da Nintendo Isso não vai vir tanto a calhar Porque os jogos da Nintendo Sempre são incríveis Nos quesitos técnicos, né Os gráficos são sempre impressionantes Os jogos usam muito bem As características do aparelho No próprio trailer do Switch A gente viu ali Um anúncio do nada De um novo Super Mario Que de cara já parece Sensacional E se a gente vê que Olha, o videogame Roda Skyrim Quer dizer, a gente não sabe Se é esse Skyrim Remasterizado que vai sair agora Pra Play 4, Xbox One Pra mim parecia que era Parecia que era já Um Skyrim remodelado Eu acho que até não faria muito sentido Não ser, né cara Não sei Nem um pouco É Eu acho que é o Skyrim remodelado E aí você vê também Rodando o NBA 2K E tudo mais E depois você vê A lista de estúdios Que já estão envolvidos Com o Switch Tem ali algumas coisas Bem surpreendentes também Na minha opinião Do tipo A From Software Da série Dark Souls Do Bloodborne Tá fazendo jogos pro Switch Será que É uma franquia nova? Será que Dark Souls Vai chegar num videogame Da Nintendo? E por outro lado A gente vê também A Dena É um dos estúdios Envolvidos com o console E a Dena É um estúdio É uma publisher japonesa Na verdade Que foca em jogos Pra celular Então é curioso Ver como o Switch Logo de cara Já conquistou A confiança De estúdios Tão diferentes Você tem a From Software Que cuida de jogos Extremamente hardcore E tem a Dena Que faz jogos Pra mobile É um outro tipo De audiência Além, claro De vários outros estúdios Como a Bethesda A Epic Que tá fazendo jogos Pro Switch Cara, é uma fase nova Muito curiosa Pra Nintendo Bem legal Então você tá Realmente animado Você ficou com uma sensação Positiva Do que vai vir aí em março O console ficou confirmado Então pra março De 2017 Realmente É isso que a gente falou Acho que Tirando a parte da bateria Do sistema online Que aí sempre ficam Essas perguntas Que não tem como A gente responder De novo Voltando A própria notícia Do site Do site da NVIDIA Me deixou bem tranquilo Porque a NVIDIA Sabe fazer esse tipo De tecnologia Parece que tá usando Uma placa de vídeo Enfim Que tem uma capacidade Dos computadores De alta definição De hoje em dia Então a gente deve ver Realmente Um 1080p Com 60 fps É o que todo mundo Espera Pra conseguir jogar Tudo muito bem Então é isso Acho que a gente sai A gente sai disso Com boas expectativas Né Prandas Cara com certeza Eu fiquei Bem animado Ainda tem muitas perguntas Pra serem respondidas Não tem preço O videogame Falava-se de Uma integração Com o 3DS Que não aparece De maneira nenhuma No trailer Então será que Os dois videogames Vão conviver Como é que vai rolar Esse tipo de coisa Mas pra um primeiro vídeo Que foi só um trailer Conceitual A gente nem viu o Red Ou algum outro executivo Da Nintendo Falando sobre o assunto Como um trailer Conceitual de Ó galera Esse é o nosso novo videogame É mais ou menos Isso que a gente Tá pensando Eu achei sensacional E ele Ele não cai Em algumas armadilhas Que o Wii U caiu O Wii U tinha Um nome terrível O Switch é algo Mais simples É uma palavra Que existe No vocabulário Do dia a dia Então facilita Pra que mais pessoas Falem sobre ele E o trailer De início De apresentação Apresenta direito O aparelho Você Ok Entendi o que que é Não ficam dúvidas Como rolou No Wii U É na época O Wii U Ninguém sabia Pô peraí Mas o console É o tablet Tem outra coisa Por trás Nunca ficou claro Enfim Vamos ver galera Essa foi uma expectativa Que a gente tem aqui Mas com certeza Muitas empresas legais Já confirmaram Inclusive a Ubisoft Também tá naquela lista Então vamos ficar Bem de olho No que vai rolar Então eu quero primeiro Agradecer Prandas Brigadão Pela participação Aqui nesse Enfim Vídeo inédito Que eu vou apelidar De Panetone News Que acho que é muito legal Tem tudo a ver Enfim Brigadão Pela sua participação E você aí Se você gostou Desse vídeo Desse formato novo Deixa aqui nos comentários Comenta aí um pouquinho Sobre o que você achou Se você também gostou Desse vídeo Deixa aquele joinha gostoso Que você sabe Deixar aquele joinha E também não esquece De se inscrever No canal do Panetone Lembra também Que tem aquele sininho Ali em cima Que você clica Para receber as notificações Dos próximos vídeos Beleza? Nos vemos então na próxima Valeu!